Fala ae galera, beleza? Rogério Silva na área aqui, falando com vocês aqui. É, rapaziada, foco no objetivo. E aí, rapaziada, vamos que vamos. Não podemos parar nunca. Faça chuva, faça sol, nem estamos aqui, rapaziada. Vamos aqui, para não. É, trabalhando aí. Ae, rapaziada, vocês. Eu aqui, Calander. Gostando muito dessa moto aqui, rapaziada. Muito boa, que às vezes não sabe o que comprar para trabalhar, assim, com a moto. Às vezes fica escolhendo, não sei o que, gasto, não sei o que. Botinha bacana, velho. Muito boa. Passa nos buracos, valeta. Meu, botinha excelente, velho. Ela é 250, rapaziada. 250, mas anda muito bem, cara. Peguei estradinha com ela também e tive outras motos, né? Como eu tinha falado para vocês, eu estava com a bis, ainda estou com a bis. E essa aqui eu faço serviço longe, né, meu? E de motoboy. A bis eu faço o iFood com ela. Meu, que nem eu estava falando para vocês. A bis é boa para trabalhar, assim, perto. Agora, se for para catar a estrada, ela vai, vai de boa, entendeu? Vai. Só que, meu, não é confortável, né? Porque ela é baixa. A roda dela não é uma roda grande, uma roda pequena. Então, é uma motinha que é para trabalhar, assim, perto, assim. Fazer uns iFood, fazer uns Uber aí, né? O pessoal faz, eu também faço, eu faço o iFood, né? E quando eu faço perto, eu faço com ela, velho. Também não é visada, né? Uma moto que os ladrões ficam cercando, né? Para roubar. Uma moto, meu, de boa, entendeu? Mas pegar a estrada com ela, ela não é confortável, velho. Falo para vocês que não é confortável. Na minha opinião, entendeu? Na minha opinião, é uma moto que não é confortável. Para a Lander, sim, rapaziada. A Lander, porra, meu. Eu vou fazer o consumo dela ainda, entendeu? Ah, a bis, ela faz 40, 44 por litro, entendeu? A bis. Essa daqui, eu não fiz o consumo dela ainda, entendeu? Mas eu vou fazer, entendeu? Vou mostrar para vocês. E essa aqui, que é da hora mesmo, velho. Bisa é econômica para caramba, né? Ela, com certeza, ela... A Lander, ela bebe mais. Mas a bis é econômica, né? Tem que falar, não. Aí, estamos aí, rapaziada. Gostando, estou gostando muito. Entendeu? Muito confortável. A ciclística dela também, gostosa para dirigir. Mas de boa qualidade, né, velho? Você tem que pegar, né, velho? Conforto, você se sente melhor. Então, você tem que pegar uma moto confortável, então. Eu acho bacana da bis também, o bagageiro, né? Para colocar as coisas. Dá para colocar umas coisas lá. Se você quiser colocar um capacete. Um capacete grande, não cabe. Mas um capacete pequeno, ela... Ela cabe, entendeu? Colocar a capa, acho legal que... Então, é bacana. Colocar a capa, colocar a bota. Ela já cabe... Ela já cabe já... Confortável, entendeu, mano? Essa aqui não, velho. Aqui tem que colocar o... Já o bagageiro, né? O baú. Está usando, ó. Querendo entrar ali. Ai... Essa aqui já tem que colocar o baú, né? Eu coloquei o baú, já tinha... O cara já tinha... Já deu com o baú e tudo, entendeu? Meu ex-proprietário da moto. Não sei de peça. Eu ouvi falar... Os caras estavam falando de peça... Não é muito boa. Eu ouvi falar. Eu vou ver ainda, entendeu? Eu ouvi falar que... Peça dela não... Não é muito barata. Parte de motor. Calma aí, filho. Calma aí. Precisa grudar, velho. É isso aí, rapaziada. Estou em Ribeirão, Pires. É... Fazer uma entrega aqui, viu? Entreguinha de leve, né, rapaziada? Já fui já em São Paulo, já. Sempre ali na... Na Rio Branco, ali. E... Também. Vou pegar uma peça lá e... Nemo sei. Vida louca. A gente não para, né, velho? Se você quer... Buscar um objetivo... É isso, rapaziada. Correr atrás... Você consegue. De jeito não. Você consegue. Eu falo pra vocês. Eu tenho sonho ainda. Então... Ficando, trabalhando. Sempre. Sem atrasar lá dos outros, né? Dedicando o máximo, né? Vida de motoboy. Você sabe. Tudo na vida, rapaziada. Tudo na vida. Não importa o que você faça. Se você é caminhoneiro. Se você... É... Lixeiro. Se você... Faxineiro. Se você... Meu... É tanta coisa, entendeu? Mecânico. Entendeu? Você tá buscando, cara. Motoboy. Entendeu? Conheço um motoqueiro, velho. Que é... Hoje em dia... É rico, velho. Entendeu? Conheço mesmo. Falando aí que... Não sei o quê. Profissão. Perigo. É. Profissão, perigo, velho. Entendeu? Mas... Tem muita gente que leva o sustento de motoboy pra casa. Tem que levar. Tem filho. Entendeu? Tem filha. Então, é isso. Trabalhar. Não tem jeito, velho. Eu também. Trabalhar. Eu trabalho, cara. No dia a dia aí, ó. Chuva. Tem jeito, mano. Aí. Limpar aqui, ó. Tem jeito. Tem que trabalhar, mano. Tem meus objetivos na minha vida, velho. Entendeu? Porque o cara chegou hoje pra mim e falou, mano... E aí, Rogério? Vai trabalhar, mano? Trabalhar na chuva? Falei, mano. Tá tirando, né? Trabalho, filho. Vai na chuva, mano. Trabalhar. Tem que... Trazer o sustento pra casa. Pagar a conta. Não tem jeito, mano. Mas é isso, rapaziada. Eu gostei muito da moto. Entendeu? Moto, assim... Ponto positivo dela. É uma moto que anda muito bem. Entendeu? A ciclística dela, eu já falei que é muito boa também. Entendeu? Você virar pra esquerda, direita. Não é uma moto... Assim, dura, né? Não é uma moto que, meu... Moleza pra você fazer as manobras, tudo. Entendeu? Moleza. De boa. Tranquilo. Farol, seta. Apesar que ela é 2010, galera. 2010. Mudou o motor. É o mesmo. Entendeu? A das novas... Mudou o motor. É o mesmo. Mas mudou. Eu achei... Da hora. Às vezes eu vejo umas aí... Achei... Achei da hora. Azul. Acho que é azul. Mano, da hora. Eu gostei muito também. É aquele... Eu vi. Acho que é igualzinha do... Motoboy Cachorro lá. Igualzinha dele. Salve, salve, Motoboy Cachorro. Acompanho os vídeos dele. Acho bacana. Faço umas coisas bem legal, cara. Que eu acho bacana. Entendeu? E me inspiro muito dele. O cara... Firmeza. Lutador. Entendeu? Acho... O cara sensacional. Salve aí, rapaziada. Salve pra ele aí. Porque o cara é gente boa. Na correria também, o cara. E é isso. No que vamos. O cara vai vir. Ah, vou. Vou indo. Mas aí, rapaziada. Então... Motinha, ó. Pode ver o painel. Painel... Da hora, ó. Digital. Painel digital, ó. Tem... Pra você ver. É o trip. Trip 1, trip 2. Entendeu? Motinha bacana, velho. Bacana pra quem quer... Comprar. Meu, eu não fiz viagem ainda com ela. Eu quero fazer uma viagem... Pra ver como que ela é. Entendeu? Pegar uma viagem assim, longa. Com o Garupa, né? Com a minha esposa. De preferência. Mas, meu... Pegar uma chacra aí... Meu... Eu peguei uns buracos... É... Pegar umas quebradas aí. Eu fui com ela. E... Meu... Muitos caras assim... Submecânico assim... Os caras fazem um... Correm pra trilha, né, velho? E... Fala o que é boa. E é uma moto forte. Os caras... É... Preparam a moto, né? Então... Excelente moto. Acho também... O slime dela... É... O slime dela... Muito louca também, ó. Acho bacana. O escapamento... Escapamento em cima, assim... Acho bacana. Não é embaixo. É em cima. Entendeu? Motor... Motor... Falaram que é o... É... O motor da... Da Fazer, né? 250 também. É o motor da Fazer. E falaram que o motor, né? É... É forjado. É forjado. Vou buscar mais... Informação dessa moto. Mas aí, ó. É bacana. Até o visual dela. Aí, ó. No outro vídeo. Ó. Aí, ó. Ha. Cortado. 2010. Ela tá conservada, mô. Há. Cusina. Da alta. Ó. o mote é da hora só tá acendendo só uma luz acho que dá injeção velho é da injeção mesmo amarela acendendo eu não sei que não sei o que é entendeu o que tá acontecendo preciso passar aquela máquina né para ver né mas aí rapaziada ó é da hora tranquilo mostrei aqui para vocês vai ter mais vídeo aí passa chuva passa sol tamo aí sempre junto entendeu aí louca né fechada aqui mas é isso aí rapaziada isso aí já aqueles que não inscreveram no canal se inscreva aí manda o sininho de notificação apertos o sininho de notificação a mim saber que vocês mandaram para mim mandar mais vídeo para vocês vocês saber os vídeos novos mas do seu like aí que é nós rapaziada foco no objetivo tamo aí rapaziada é nós fica com deus e abraço